É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Juan ZM, o brabo dos bravos Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja DJ 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 Só mandelão, só mandelão Pra tomar um catucadão, então toma cavucadão Toma cavucadão, toma cavucadão Oh request him, ele te come confesão 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 Oh repeat him, oarbeiten him, o половinho Ohicas ni, ele te come confesão Oh question him, oover Exactly is the worst Hey mulher profissional Que vem, deboca no bilal Que tu mostrou que é fenomenal Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja DJ de convite Fica de coadão, pra tomar um catucatão Toma com a focadão O AZM, ele te come confessão 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 Ei, mulher profissional Que vem de boca no bilá Já que tu mostrou que é fenomenal Só que o chico da 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 GUTciu TALARARADAR GUTTI HU TIL GUTATA RARADAR